Ei pessoal, você passa muitas horas sentado no trabalho? Então fique ligado porque hoje vou mostrar como o apoio ergonômico para os pés da Souza e Cia pode transformar sua postura e conforto no escritório. Não saia daí! Bem-vindos ao canal Smart Shopping, onde trazemos análises detalhadas dos melhores produtos para o seu dia-a-dia. Hoje vamos falar sobre esse incrível apoio ergonômico para os pés da Souza e Cia, feito em MDF com acabamento Black Piano. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos descobrir juntos como esse apoio pode melhorar sua produtividade e ergonomia no trabalho. Vamos começar conhecendo o produto. Este apoio é feito de madeira MDF, garantindo durabilidade e resistência. Com acabamento em Black Piano, ele traz um toque de elegância para qualquer ambiente de trabalho. As dimensões são 40 centímetros de comprimento, 27 centímetros de largura e 11,5 centímetros de altura, tornando-o perfeito para qualquer espaço. Olhem só como é fácil de usar! Basta colocar o apoio debaixo da mesa e posicionar seus pés. Ele ajuda a manter seus pés elevados, o que melhora a circulação e reduz a tensão nas pernas e na lombar. Ideal para quem passa horas sentado seja trabalhando ou estudando. Além de melhorar a postura, este apoio ergonômico oferece diversos benefícios. Ele ajuda a reduzir inchaços e dores nas pernas, pés e tornozelos, proporcionando maior conforto ao longo do dia. E não é só isso! Com o uso contínuo, você vai notar uma melhora significativa na sua produtividade. Vamos fazer uma rápida comparação com outros apoios ergonômicos do mercado. Enquanto muitos são feitos de plástico e oferecem pouca durabilidade, o apoio da Sousa e Si é fabricado com madeira de alta qualidade, garantindo uma vida útil muito maior. Além disso, seu acabamento em Black Piano é muito mais elegante e sofisticado. Para tirar o máximo proveito do seu apoio ergonômico, ajuste a altura da sua cadeira e mesa para que seus braços e pernas fiquem alinhados. Use o apoio para criar um ponto de equilíbrio, aumentando o controle da sua lombar e diminuindo as chances de inchaço ou dores. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no seu conforto diário. Então, se você quer melhorar sua postura e conforto no trabalho, o apoio ergonômico para os pés da Sousa e Si é a escolha certa. O link para comprar está na descrição. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou deste review e se inscrever no canal para mais dicas e análises. E para ofertas exclusivas, confira os links para nossos grupos de WhatsApp e Telegram na descrição. Até a próxima!